E atenção hein, o Itamachule pode assumir o Retro, isso mesmo, ele tem um contrato com o Santa até o final do ano, mas a informação é que ele vai assumir o time do Retro para disputar a Série D, que começa agora já em abril, já inclusive saiu da tabela. Ninguém confirma nada oficialmente, mas com a saída do Roberto Fernandes, a expectativa é grande do tio Chico assumir a Fênix de Camaragibe para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E não só vai o Itamachule não, pela informação, aliás deixa eu só dizer que ninguém confirma oficialmente, nem o pessoal do Retro, nem o pessoal do Santa, aliás não consegui falar ainda com o Laércio Guerra, afinal de contas o pessoal ainda está no clima da eliminação do Campeonato Pernambucano, o Retro não esperava, enfim, mas essa notícia surgiu agora à tarde e a gente está passando aqui no canal para que a gente possa apurar. Agora, não estamos afirmando o que está certo, é uma notícia de que poderá acontecer do Itamar assumir o Retro, que eu acho, sinceramente, eu acho que é uma boa, já que o Roberto Fernandes saiu, não vai continuar. O Itamar mostrou muita competência ao assumir o Santa sem elenco, sem dinheiro, sem nada, montou um time muito bom, um time que garantiu o calendário em 2025 para o Santa Cruz e foi bem no Campeonato Pernambucano, foi muito bem no Campeonato Estadual. Poderia, claro, até passar, né? Foram dois empates com o Sport, que tem um grande elenco, que tem dinheiro, que tem um time montado, enfim, que tem um investimento muito maior, mas o Santa montou um time muito, muito organizado e isso trabalha do técnico Itamar Schuller. Por isso que eu acho que é uma boa o Itamar, inclusive, ficar por aqui, porque, segundo informações, há possibilidade, sim, dele assumir já em janeiro, o Santa Cruz, em 2025. Então, já que ele tem contrato com o Santa, eu acho que, já que o Bruno Rodrigues também se dá muito bem com o Laércio Guerra, esse acordo aí para que o Itamar Schuller fique no Retro, com o anjo do time do Retro na Série D, e em janeiro possa vir para o Santa Cruz novamente, enfim, não sei também, vai depender da campanha e tudo mais, mas é óbvio que essa situação, eu acho que é uma boa para o time do Laércio. Lojaonline.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. É, e o Retro mostrou, alguns jogadores não são jogadores de decisão, então, precisa ter jogadores decisivos, jogadores que chamem a responsabilidade, e eu acho que, nessa condição, o tio Chico, o Itamar, eu acho que ele é a peça ideal para o time do Retro nessa Série D. Se quer recorrer a Bete Nacional, que é parceira aqui do canal Aponte a Câmara, entra e crie a sua conta com o código RNTV, código da gente, tem um link na descrição do vídeo, você pode entrar pelo QR Code ou pelo link, e aí você começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido, via pique, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável, as melhores cotações estão na Bete Nacional. Isso, profetiza na Bete do Vinícius Júnior, na Bete da Ludmilla, a Bete de todos os brasileiros. Isso, profetiza na Bete Nacional, aposta e com responsabilidade. É assim, como eu falei que não deve ir o Itamar só, porque o Santa Cruz já tem contrato com o Matheus Mello, e me parece que tem alguns jogadores que também pretendem ficar no Santa. E o Santa, então, realizaria esse contrato, assinava esse contrato, e também, obviamente, acho que é importante esses jogadores também passarem para o time do Retro. E cá para nós, hein? O Retro bancou o gramado do Santa, fez uma estrutura nas repúblicas independentes do Arruda, investiu, e seria até bom, na minha opinião, o Laércio Guerra puxar os jogos do Retro para o estágio do Arruda, mais perto, ia cativando o torcedor do Santa também. Quer dizer, acho que tem tudo a ver, sinceramente, tem tudo a ver. Acho que é uma boa... Essa informação, quando eu recebi, eu fiquei meio assim, será que é perua? Será que pode ser? Estão jogando? Enfim, mas as pessoas que me disseram, ó, pode confirmar com fulano e tal. Eu acabei ligando, ó, realmente, há possibilidade. E aí, não recebi essa confirmação oficial nem do Santa, nem do Retro, mas já estou dando a minha opinião aqui. Já estou colocando a colher aí no feijão, tá? Acho que é uma boa. O time do Retro tem bons jogadores? Tem outros jogadores que eu acho que não vão aguentar a Série D. Aliás, a tabela da Série D já saiu. O Retro estreia fora de casa contra o CSE de Alagoas, tá? E depois joga em casa contra a Juazeirense. Estava vendo aqui já, né? Começa no dia 28 ou 29 de abril já a competição. E o Retro joga contra a equipe do CSE lá em Alagoas. Estreia fora de casa. Na segunda rodada, o time do Retro joga em casa diante da Juazeirense. E aí, torcedor, sinceramente, o estágio do Arruda seria uma boa para o Retro, na minha opinião. O Retro joga a terceira partida fora contra o CSE de Alagoas. Estou olhando aqui no computador. E aí, assim, o time do Santa tem alguns jogadores que se encaixam bem no time do Retro? Sim, senhor. Tem o treinador e alguns jogadores. E tem alguns jogadores do Retro que não são decisivos. Na verdade, é essa. Então, eu acho que é uma boa esse acordo. E o Santa já alugaria ou faria uma parceria com o Retro para que o Retro pudesse jogar no Arruda. E, ao mesmo tempo, ajeitar o Arruda, tá? Já cuidando do Arruda para não ficar também jogado, cara. Jogar nas traças aí. E aí, sobe o mato, fica sem manutenção. Enfim, aí o Santa já deu um passo importante esse ano, já. Que foi garantir calendário. Que foi formar um time, uma estrutura boa. Pagou os salários em dia. O Bruno fez uma grande administração nesse começo de ano. Mas o Santa é grande. Vai ressurgir, sim, senhor. E aí vai ressurgir com a estrutura melhor, bem mantido. Sei que o Santa vai viabilizar essa questão financeira para diminuir os custos nesse período. Tem a questão dos patrocinadores que encerram também os seus contratos. Tem o pessoal que mantém até uma certa ajuda ao Santa Cruz, que eu acho que é válido. Mas o Santa tem que buscar parceria. E essa parceria com o Retro seria uma boa. Sinceramente, acho que é uma boa, viu? Se realmente ainda não foi fechado, Bruno, fecha aí com o Laércio. Laércio, fecha aí com o Bruno, que é bom para o Retro e é bom para o time do Santa. Sem sombra de dúvidas, né? Afinal de contas, começando aí a Série D, né? O time do Petrolina e o time do Retro representam o Pernambuco na competição. A gente não sabe até onde vão, né? Porque é uma competição longa e tem a questão da primeira fase. Depois começa o mata-mata. E eu acho que é uma excelente ideia. Tio Chico no Retro, o Itamar, alguns jogadores. Começar esse mês aí já de abril, preparar o time para jogar uma Série D, ganhar a sua vaga para a Série C. É que eu acho que esse ano o Retro tem condição. Acho que é a história. Fortaleza é o maior exemplo disso, cara. O Fortaleza bateu na trave muitos anos. Ficou bem pertinho de voltar. Quer dizer, passou sete anos disputando uma Série C. E quando voltou, voltou estruturado, voltou com uma condição boa. E está aí hoje, né? Sendo um dos principais times do Brasil. Então, esse exemplo do Fortaleza tem que ser seguido. E acho que nesse aspecto assim, quer dizer, o Retro, que é um clube bem gerido financeiramente, administrativamente, com uma visão de futuro, eu acho que é uma boa. E o Chico, para mim, é o cara ideal para comandar o time do Retro. Laércio, eu estou tentando falar com você aqui, tá? Para saber se realmente procede, se está tudo ok nessa informação para a gente passar em primeira mão. A gente já está passando o que poderá ser, mas ainda não oficialmente. Mas, quem sabe, a gente pode já estar, daqui a pouquinho, confirmando oficialmente essa notícia do Itamar. Deixando o Santa, na verdade, ele tem contrato com o Santa. Seria uma forma de ceder. Eu não sei como é que, a nível jurídico, seria isso. Mas é uma boa, assim, senhor, a saída do Roberto Fernandes. Abre brecha para um treinador que conhece o Retro, que viu o Retro jogar, que sabe do time do Retro, que sabe tudo do Santa Cruz, que vai trazer, eu acho que nessa condição, muito boa para a Fênix e Camaragibe. E acho que, realmente, para mim, é bater o prego. Fechar tudo agora aí, tá? E aí, começar o trabalho. Itamar Chuli comandando a equipe do Retro para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, eu, óbvio, aqui no canal, estou entrando em contato. Assim que tiver essa informação oficial, a gente já passa para vocês. E também em alguns jogadores, né, que jogaram bem, que tiveram empenho, um comprometimento muito maior com o time do Santa, que o técnico Itamar sabe disso e deve optar por esses jogadores também poderem disputar essa Série D com a equipe do Retro. Acho que é uma boa. E a parceria também, parceria, como eu falei, entre Santa Cruz e Retro, para o Retro jogar no Arruda, para manter a estrutura do Arruda com manutenção, com gramado, com tudo isso. Eu acho que é muito válido, sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Então, quem sabe, a qualquer momento, essa informação já acontece de forma oficial. Ou não, né? Então, a gente aguarda, sim, essa definição por parte do pessoal do Retro e também, obviamente, por parte do pessoal do Santa Cruz. E aí? Você acha uma boa? A torcida do Santa, na minha opinião, seria para o jogo do Retro, lá no Arruda? Torcer pelo Retro? Sim ou não? Dê um toque aqui. Mas, ó, like, joinha, gostei. Comenta aqui, é importante ter mais a presença de vocês. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral. Mas não esquece o like, não. O like é fundamental. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.